O feriado do dia das crianças está chegando. Já pensou no que vai fazer para curtir essa folga no meio do mês? Porque o programa de hoje está recheado de dicas para todos os gostos e idades. É verdade, Natália. São lançamentos nas telonas, peças, show e muitas outras programações para você aproveitar acompanhado do irmão, primo ou daquele sobrinho mais novo. Fique atento e anote tudo. Começa agora o A Dica É, dos dias 11 a 14 de outubro. Temos muitos lançamentos nesse feriado, certo, Natália? Com certeza, Alexander. Nesse dia das crianças não vai faltar opção para curtir aquele cineminha. A primeira dica de hoje é o filme Tudo por um Popstar. Nessa comédia, baseada no livro de Tarita Rebouças, três amigas querem realizar um sonho. Conhecer os integrantes da banda favorita delas. Mas não vai ser assim tão fácil chegar perto de um Popstar. E por isso, as meninas vão se meter em todo tipo de loucura para conseguir o ingresso do show. Os moleques estão vindo para cá! Gente, eles vão respirar o mesmo ar que a gente! Já acabaram os ingressos, né? Vocês vão poder ver o show. Será que a gente não pode entrar? Rapidinho, só para tirar uma selfie. Claro que não. E atenção, fãs de Lady Gaga. A diva pop estreia nas telonas como protagonista do filme Nasce Uma Estrela. Nesse romance musical, Gaga interpreta Ellie, uma artista descoberta pelo cantor Jackson, vivido pelo ator indicado ao Oscar três vezes, Bradley Cooper. A vida de Ellie muda depois desse encontro. E agora, a cantora sabe que o caminho até o sucesso é longo, mas que ela não estará sozinha. Obrigado. Can I ask you a personal question? Ok. Tell me something, girl. Do you write songs or anything? I don't sing my own songs. Why? I just don't feel comfortable. Here's what we're gonna do. Come sing that song that I love. No, I can't do that. Here we go. Look at me. All you gotta do is trust me. That's all you gotta do. Se você curte o suspense, se liga. Em A Casa do Medo, Incidente Gosseland, uma família está de mudança para a casa de uma tia falecida. Tudo parecia tranquilo durante a chegada ao novo lar. Elas só não esperavam por um acontecimento que marcaria a vida de duas irmãs para sempre. Você está passando por? Não. Estamos mudando aqui para a casa de Ana Clarice. Ok, o que é a história? Você aí de casa, o que acharia de aproveitar esse dia das crianças para reunir a família e conhecer um país diferente? Eu não pensaria duas vezes, Natália. E a boa notícia é que a gente nem precisa viajar para isso. Porque a exposição O Último Império, do fotógrafo russo Sergui Maximichin, mostra em 65 cenas o cotidiano da Rússia. E convida o espectador a analisar os mais diversos campos da atualidade do país. Além disso, ele apresenta as diferenças e conflitos ainda presentes em territórios com fortes influências soviéticas. A exibição acontece na Caixa Cultural, das 10 da manhã às 9 da noite, nesse fim de semana de encerramento. Então se liga e não perde essa! Agora, se você é um amante dos sucessos da Broadway, vai gostar de saber que uma versão brasileira do premiado musical Pipe está em cartaz aqui no Rio. A adaptação, dirigida por Charles Miller, conta através da música a história do jovem príncipe Pipe em uma intensa busca pelo sentido da vida e um propósito para ela. O herdeiro do trono ainda enfrenta batalhas e experimenta do poder ao amor em um crescente desejo por respostas. E você pode conferir todas elas no Teatro Clara Nunes, nessa quinta, às 5 da tarde, sexta e sábado, às 9 da noite e no domingo, às 7 e meia. E para curtir aquele esquenta antes do feriado, nada melhor que o show do Carioca Ferrugem. O cantor sabe aos palcos do KM de Vantagem Hall para divulgar o último trabalho, Prazer, Eu Sou Ferrugem, e festejar com a galera. Isso mesmo, Natália. A voz dos sucessos para você acreditar, climatizar e o mais recente Pirata e Tesouro traz um estilo samba melody para você aí curtir no dia 11 de outubro, às 10 da noite. E a dica literária de hoje é para os fãs de romance. Na obra Uma Noite é a Vida, da paulistana Cris Mello, os personagens Caio e Virgínia enfrentam a difícil transição para a vida adulta. Enquanto Caio é festeiro inconsequente, Virgínia é sonhadora e passional. Você confere um pouco mais sobre esses dois opostos unidos pelo destino, pela editora Fábrica 231. Agora é o momento de quem não é carioca ficar bem atento nas próximas dicas. Diz aí pra gente, Isabela, quais são as dicas do giro de hoje? A galera que curte um rock alternativo vai poder conferir um show especial da banda Pato Fui. Com mais de 13 discos lançados, o grupo se apresenta no Sesc Parque Dom Pedro II neste sábado com músicas como Antes Que Seja Tarde, Simplicidade e Sobre o Tempo. Não deixe de conferir este show a partir das 6 da tarde. A exposição Mariana por Cristian Cravo é a indicação para quem mora na Bahia. As fotografias mostram como o município de Mariana ficou parado no tempo após o desastre que atingiu o local. A mostra com fotos de roupas, retratos familiares e outros objetos retratados pela consequência da lama está aberta ao público de terça a domingo, das 9 às 6 da noite, na Caixa Cultural de Salvador. E você, do Rio Grande do Sul, vai poder levar a criançada para curtir a peça O Maravilhoso Mágico de Oz. Neste fim de semana prolongado, o espetáculo acontece no Teatro São Pedro no domingo, dia 14, em duas sessões. Uma às 10 da manhã, com disponibilidade de intérprete de Libras, e outra às 3 da tarde, para encerrar a exibição. Agora que quem não é do Rio já tem onde aproveitar o feriado, eu fico por aqui. É com vocês, Natália e Alex. Obrigado, Isabela. O pessoal de casa já tem onde curtir a folga extra. Não é mesmo, Natália? É verdade, Alexander. Tem programação para todos os gostos. Ideal para quem quer curtir e aproveitar bastante. O ADKF fica por aqui. Não se esqueça de seguir as redes sociais da TV Uva para não perder os nossos outros programas. E até a próxima! E até a próxima!